Olá, gente! Estou aqui a serviço do canal do Professor Pitaia. Eu estou no município de Casa Nova. Aqui o estado é? Bahia. Bahia. Eu estou em território baiano e nós estamos aí, estamos vendo aqui um pomar de Pitaia. Esse pomar de Pitaia, nós fizemos a implantação no mês de setembro de 2023. Então ele não tem um ano ainda. Bom, então vocês estão vendo aqui, isso aqui é um pomar que tem um projeto assinado pelo Professor Pitaia. E vocês vejam aqui, ele é feito com moerões confeccionados, de acordo com a necessidade aqui da própria fazenda. Então aqui nós temos dois arames aqui em cima e aqui nós temos um morão de alvenaria e aqui nós temos o famoso cabresto, que eu sempre falo. Cada região fala o jeito. Lá no sul a gente diz cabresto, a gente diz rabicho e aqui nós temos dois arames. Sistema de espaldeira com 6.250 plantas por hectare e vejam vocês aqui, olha só a arquitetura. Nós estamos vendo aqui já essas plantas, elas estão botando um cladódio para cada lado. E aqui eu estou orientando hoje algum sistema de poda. Nós temos assim três quinas na Pitaia. Então quando a gente deixa esse cladódio em cima na quina do meio, ele fica alto, quebra, fica feio. Então sempre tira sem pensar o que tiver em cima. Olha aqui, nós temos outro aqui. Tira ele sem pensar porque ele vai ficar reto. Se a brotação for lateral, ele vai pentear melhor, ele vai esparramar melhor. Vamos olhar aqui também a maravilha realmente da tecnologia, do capricho. Então aqui está todo podado essa parte de baixo e aqui nós estamos vendo um sistema de irrigação dupla, gotejamento duplo. E aqui nós temos uma proteção do solo. Nós precisamos aqui nessa região, nós precisamos ter um equilíbrio térmico e um equilíbrio higroscópico. Nós precisamos ter uma umidade aqui. Então quem nos garante isso aqui? A água é o nosso famoso conhecido do Brasil, o tio Chico, o rio São Francisco. Então aqui é um lugar que não chove, no aépa do ano é zero chuva, uns seis meses, zero chuva. E então aí quem garante são as águas de São Francisco através dessa irrigação. Aqui nós temos aqui fibra de coco aí fazendo essa cobertura. Vamos olhar aqui, é um pomar que embaixo desse coco aqui foi colocado esterco de bode. Então esse esterco de bode está nos dando aqui, colocado nessa época, está nos dando um trabalho a mais para os operadores, para os funcionários. Aqui é muita brotação. Então o esterco de bode nós vamos prorrogar, nós vamos colocar ele mais perto da floração, que aí ele vai traduzir em flores. Agora ele está traduzindo a força desse esterco, nitrogênio desse esterco, traduzindo em brotação. E ainda nós estamos fazendo a arquitetura, mas esse ano nós já vamos ter uma colheta aqui. Esse ano vai ser uma colheta boa aqui a partir do mês de novembro, dezembro. Então é isso aí, gente. É o professor Pitaia andando pelo Brasil, coletando informações, aplicando a tecnologia na Pitaia através dos seus projetos, através do seu manejo e trazendo, colocando à disposição do produtor de Pitaia por esse Brasil lá fora. Dê um joinha lá no canal do professor Pitaia, inscrevam-se no canal, que aí você vai estar recebendo sempre o anúncio dos novos vídeos e estará dando uma força para o professor. Nós temos que chegar. Vamos aumentar o número de inscritos? Conto com vocês. Até lá.